Tem 4, processo 48.500, 6885, 2008, 10. Aprimoramento das regras de transição aplicáveis aos contratos comerciais e as rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação dos sistemas isolados de Macapá e Manaus ao Sistema Interligado Nacional, consolidadas após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 98 de 2013. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. Em 2 de agosto de 2013, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 258 condicionando a interligação de sistemas isolados ao Sistema Interligado Nacional a efetiva operação comercial das instalações necessárias à plena interligação de ambos os sistemas, inclusive aquelas de distribuição com atendimento às condições técnicas equivalentes às do Sistema Interligado Nacional, conforme a regulamentação a ser estabelecida pela ANEL. Determinou ainda o ato ministerial que sistema isolado em processo de interligação permaneça sobre as regras então praticadas até que se constate a total interligação. Após recomendação das áreas técnicas, por meio da nota técnica 115, nota técnica conjunta da SEM e da SRG, foi então instaurada pelo colegiado a audiência pública 98, com recebimento de contribuições de 4 de setembro a 4 de outubro de 2013. O objeto da audiência pública consistiu no estabelecimento de critérios para considerar o sistema isolado de Manaus plenamente interligado ao Sistema Interligado Nacional e na elaboração de regras de transição aplicáveis aos contratos comerciais e às rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação. Por meio da nota técnica 84, de 29 de outubro de 2013, as áreas técnicas analisaram o resultado da audiência pública 98, recomandando então a aprovação de minuta de resolução conforme o objeto da audiência pública. E o despacho 3046, de 3 de setembro de 2013, determinou então a CCE que utilizasse em caráter excepcional as diretrizes para a operação e comercialização da energia elétrica do sistema isolado de Manaus, aderentes àquelas submetidas à audiência pública, até a aprovação das regras definitivas atinentes à caracterização da interligação plena dos sistemas isolados de que trata a portaria do Ministério 258. E a Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Aqui se trata do fechamento da AP 98, de 2013, que se destinou a regulamentar a portaria MME 258, de 2013. A matéria é eminentemente técnica. A Procuradoria analisou a minuta de resolução que consolidou os resultados da AP sobre os aspectos de legalidade e entendeu que está em condições de ser apreciada pela diretoria. Em razão do atraso nas obras do chamado Sistema Receptor de Manaus, formado por instalações de transmissão e subtransmissão necessárias à plena interligação do Sistema Isolado de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, foi necessário manter a geração das usinas termoelétricas do Sistema Isolado de Manaus. Com a interligação, o custo da geração termoelétrica deixaria de ser suportado pela conta de consumo de combustível, a CCC, devido por todos os consumidores, e passaria a ser custeada pelo encargo de serviço do Sistema, pago somente pelos consumidores da região norte nessa situação. E pela regulamentação então vigente, haveria migração do custeio da conta CCC para de encargo de serviço do Sistema, a partir do transporte da primeira unidade de elétron pelo sistema de transmissão do projeto de interligação. Assim, com a edição da portaria 258-2003, manteve-se o ônus da geração termoelétrica local pela atual sistemática da CCC, então como vinha sendo, até que de fato ocorresse a interligação plena do Sistema Manaus. Como consequência, o Sistema Manaus, ainda que fisicamente não interligado em plenitude, passou a ter pequena parte do atendimento da carga realizado por energia proveniente do SIM, o que demandou então um tratamento regulatório a vigorar transitoriamente até a interligação plena do sistema. Esse tratamento foi consubstanciado no aprimoramento da minuta de resolução apresentada pelas áreas técnicas após a audiência pública. Sobre o aspecto formal, entende-se que resolução e não despacho, porque quando abriu-se a audiência pública, o que foi encaminhado era um despacho com caráter normativo. Então, entendeu-se que, do ponto de vista formal, deve-se aplicar a resolução e não despacho. Resolução é o instrumento adequado para dispor sobre regras de transição e condições para se considerar o sistema de Manaus interligado ao SIM. A disciplina proposta atinge a coletividade dos agentes de geração e distribuição diretamente pactados pela interligação e, indiretamente, os demais agentes do SIM, que suportam encargos decorrentes da geração termoelétrica fora da ordem de mérito de custo. E, por se tratar de regras de caráter geral e abstrato, que visam moldar a conduta futura desse conjunto de agentes, disciplinando direito e obrigações, e, então, foi adotado o modelo de resolução normativa. Com relação ao conteúdo das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 98, inicialmente se destaca a preocupação apontada tanto pela BIAPE como pela BRAS, quanto aos critérios propostos para considerar o sistema Manaus plenamente interligado. Destacam as associações que, eventualmente, poderiam ser incluídos critérios que garantissem a inexistência de restrições operativas que demandassem a geração termoelétrica por restrição elétrica naquela região acima do montante flexível já coberto pela CCC. Embora a preocupação seja válida, não foi proposto novo critério pelas associações. Tampouco as áreas técnicas identificaram a necessidade, haja vista que aqueles constantes da minuta colocada em audiência pública decorreram de documento técnico elaborado pelo ONS e não se restringiram à conclusão de obras pela Amazonas-Emergia, mas também ao atendimento da carga por essas obras. Ou seja, efetivamente, ao funcionamento do sistema como um todo. Uma modificação advinda das contribuições da audiência pública 98 ocorreu no tratamento regulatório da eventual inversão de fluxo. E aqui eu cito que é um daqueles pontos em que a audiência pública agrega valor ao regulamento e contribui com a agência reguladora para aprimorar os seus atos. E essa contribuição, de fato, agregou bastante valor. Que no caso da inversão de fluxo, ou seja, no caso do sistema Manaus, transfira energia para o sistema interligado, a proposta inicial previa que, para essa situação, a energia contabilidade fosse abatida das perdas da rede básica, beneficiando os agentes do sistema interligado nacional que participam do rateio dessas perdas. Na situação hipotética, o montante da transferência foi produzido dentro do sistema Manaus, ou seja, o montante de energia, portanto, sob o ônus da CCC. Assim, nada mais justo que reverter a receita proveniente, então, do montante transferido, que é liquidado no mercado de curto prazo, para a própria conta CCC. Isso aí foi acatado tanto pela área como pela relatoria, foi um aprimoramento importante. Também foram adequados os textos que possibilitavam o entendimento de que, durante o período de transição, não poderia haver adesão de novos agentes ou modelagem de novos ativos, no âmbito da CCE. Desse modo, o novo texto evidencia que a CCE não deverá considerar qualquer ativo conectado ou que venha a ser conectado ao sistema Manaus para contabilização. Tal dispositivo impede a contabilização desses ativos, mas não impossibilita os processos de adesão de novos agentes e modelagem de novos ativos, haja vista que a continuidade desse processo é importante no contexto pós-interligação. O sinal é muito importante, que vai dar um outro advento à economia daquela região. Passa-se a análise da individualidade de cumprimento ou ao item A do anexo 2 da minuta de despacho colocada em audiência pública, que trata do encaminhamento pela Amazonas Energia CCE dos dados de medição da substação Lechuga. Na proposta, pretendia-se utilizar a medição operacional da concessionária de transmissão responsável pela substação Lechuga para contabilizar o montante de energia transferido do Sistema Interligado Nacional para Manaus. Haja vista, não existiu no ponto de interligação medição dentro dos padrões do SMF da CCE. A CCE, porém, identificou no processo de contabilização ocorrido após a integração física de Manaus ser inviável a utilização dessa medição para a contabilização da energia. Assim, sugeriu, por meio da correspondência 2657, a utilização do cálculo baseado em pontos de medição de consumo e carga com SMFs já mapeados no sistema Manaus. E, conforme pontuaram as áreas técnicas, o cálculo proposto pela CCE é estimado, pois não considera as perdas do sistema após a substação Lechuga. É, contudo, a informação viável de ser obtida pela CCE e mais precisa para ser utilizada de forma transitória. Portanto, é consensual a necessidade de utilização transitória dessa estimativa, por se tratar de situação a ser regulada com prazo definido para a produção de efeitos. Ressalta-se, contudo, que a CCE já vem utilizando essa estimativa para a contabilização desde 9 de julho último, quando ocorreu a primeira transferência de energia do Sistema Interligado Nacional para Manaus, para o sistema isolado de Manaus, que deixa de ser isolado. A adoção da prática contrariou o estabelecido, então, no despacho 3046 de 2013, emanado da diretoria da ANEL, que determinou a utilização das diretrizes para operação e comercialização de energia elétrica no Sistema Manaus, submetido à audiência pública. Registra-se, porém, que a CCE adotou solução diversa, fundamentada na inviabilidade técnica da solução inicialmente autorizada. Destaca-se que o cálculo agora proposto já fora sugerido pela CCE antes da abertura da audiência pública, conforme a correspondência 2172, de 13 de agosto, e que somente não foi proposto no âmbito da AP, porque as áreas técnicas, previamente consultando o ANS, optaram por propor a solução de medição operacional que, posteriormente, não se mostrou execuível, ou seja, não foi operacional. Feitas essas observações, pontua-se que a diretriz utilizada pela CCE para a contabilização de energia transferida para o SIM, na contabilização de julho, agosto e setembro, deve ser convalidada pelo colegiado, que, de fato, diante da análise feita pela SEM e pela SRG, era a medida execuível possível. Desse modo, a utilização da diretriz para a composição de dados de geração e consumo do sistema Manaus para definir o montante de energia transferido para este sistema e a sua carga deve ser considerada válida, então, desde 9 de julho de 2013. E, no que concerne ao tratamento regulatório do uso das instalações de transmissão nos sistemas isolados de Manaus e Macapá, permanecem válidas as recomendações contidas nas notas técnicas conjuntas SRT-SRG de número 137, que foram contempladas também pela nota técnica conjunta SRT-SRG de número 203, que foi submetida à audiência pública. Cabe registrar também que o INS sugeriu que fosse utilizada a apuração da RAP, dos equipamentos de 230 KV da Amazonas Energia, em operação antes da interligação física do sistema Manaus ou sistema interligado nacional. Essa contribuição foi parcialmente aceita, porque a Amazonas Energia não poderá receber a respectiva RAP, enquanto o processo de separação dos ativos de GTD não estiver finalizado conforme está disposto no artigo 2º da Resolução Normativa do ANEL 447-2011. Enquanto essa RAP puder ser recebida, o INS, então, deverá proceder à apuração da receita. São esses os prontos, senhores diretores. Passo a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-6885-2008-10, voto por emitir resolução normativa, como a minuta anexa, regulando as diretrizes aplicáveis aos contratos comerciais e as rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação do sistema Manaus ao SIM, incluindo os critérios que serão observados para considerar esse sistema plenamente interligado, nos termos da portaria do Ministério 258, emitir despacho com uma minuta anexa, visando disciplinar o tratamento regulatório atinente às disposições das instalações de transmissão para os agentes impactados pela interligação, tanto o Manaus como o Macapá, e convalidar também as diretrizes utilizadas pela CCE para a contabilização desde quando passou o primeiro elétrico, que foi utilizado na composição de dados de geração e consumo do sistema Manaus para definir o montante de energia transferido para esse sistema e sua carga, desde então de 9 de julho de 2013, é o voto. Em discussão. Bem, aqui eu fiquei uma dúvida, o seguinte, a portaria, ela estabelece uma disciplina para o caso Manaus ou para o sistema isolado de um modo geral? Porque aqui foca... É, o anúncio do regulamento foca no caso Manaus, o caso Manaus e o caso Macapá. São específicos os critérios para permitir interligação tanto do sistema Manaus e de Macapá, que deve ocorrer agora, dia 20 de dezembro. Macapá, não é? Macapá. Pois é, mas a minha dúvida é se a portaria não é mais abrangente, se aqui não caberia uma disciplina para qualquer sistema isolado que viesse a fazer parte do sistema interligado. Porque a discussão na época era exatamente essa, conceitualmente, em que momento se considera o sistema integrado, o sistema interligado. E, claro, que o caso mais premente era o caso de Manaus, dado que já estava nessa fase de transição na interligação. Mas a minha lembrança era que isso era uma disciplina, uma diretriz para o processo em modo geral. Aí a dúvida é essa, se aqui caberia já criar essa disciplina de âmbito mais abrangente ou focando o caso de Manaus e o caso de Macapá também. Bom, a gente chegou sobre o seguinte viés, Romil. A portaria trouxe o conceito de que o sistema só é declarado interligado não apenas quando houver interligação física, mas sim quando funciona em toda a sua plenitude. Ou seja, quando, de fato, no caso Manaus, os 900 megas do sistema interligado possa ser recepcionado pelo sistema isolado de Manaus. Esse é o conceito que a portaria traz, já uma evolução importante no tratamento das interligações. Agora, cada sistema interligado tem suas especificidades. E aqui nós adentramos nas especificidades do sistema Manaus. Porque nós temos, se observar a minuta de resolução, está lá no artigo 2º. O sistema Manaus será considerado plenamente interligado quando? Aí nós temos as instalações inerentes ao sistema Manaus, que não valeria para todo o sistema. E seria pontual, respeitando esse conceito amplo. Então, nossa resolução traz as características específicas dos sistemas que estão sendo interligados, no caso aqui o Manaus, dentro do conceito amplo da portaria do Ministério. É por isso que temos dificuldade de fazer uma resolução, que a resolução iria replicar o conceito amplo. Ou seja, ele só está interligado quando, de fato, estiver funcionando. Aí, para funcionar, a gente tem que entrar nas especificidades de cada sistema. E aqui, adentramos no sistema Manaus. Aí tem dados relativo à substação Nexuga, a substação Jorge Teixeira, MAU-A3, e essa seria a lógica para cada interligação. Agora, o principal é o conceito, que aí já é oriundo da portaria do Ministério de Minas e Energia, em que pese a linha de transmissão entre a operação comercial, se ela não estiver trazendo efetividade para o sistema, aquele sistema isolado não pode ser considerado interligado. Isso é importante diante do que nós observamos aqui nos processos tarifários, na condução da alocação de custos de energia. Porque não se pode, no caso específico de Manaus, considerá-lo interligado, pelo fato de ter uma linha de transmissão, entretanto, operacionalmente, essa linha de transmissão não passa elétrico por restrições internas do sistema. Então, uma vez vencidas essas restrições internas, sim, será considerado interligado. Então, o nosso ato aqui é específico, vencendo essas restrições internas. Mas o conceito amplo está na portaria do Ministério. Talvez aqui, o que precisa ficar atento, entendi que não dá para tratar genericamente, porque cada sistema tem as suas características próprias. Mas a orientação de que, com a devida antecedência, porque aí já se sabe o sistema, se faça disciplina para os demais casos que vieram fazer parte do sistema interligado, porque aqui nós acabamos tendo que convalidar algumas ações da própria CCE e a própria audiência pública, quando foi aberta, já implementando as medidas. Então, claro que é uma situação emergencial que não deve se repetir em regime. Então, na medida em que cada sistema for se aproximando da fase de integração do sistema interligado, eu acho, então, que caberia fazer com a devida antecedência essa regra específica para cada sistema, mas entendi que aqui não teria como fazer genericamente, porque tem cada sistema as suas características. É, e o que você coloca é importante, ou seja, de fato, que seja respeitado a antecedência. Só que nesse caso, ele é precursor, porque foi o caso Manaus que deu origem à portaria. Tanto é que o sistema foi interligado primeiro, interligado não, passou-se o primeiro elétron em 9 de julho, e diante dos problemas operacionais que identificamos, a portaria do Ministério só foi editada em 2 de agosto. Mas agora, trazido esse conceito, para os casos futuros, que se observe a devida antecedência, que é o desejável para a transparência do processo. E outra dúvida que eu tenho, que é mais de forma, Fred, se o item B aqui seria mesmo um despacho, ou não seria uma resolução? O C talvez fosse mesmo. Então, o B de bola, Romil, são dados atinentes à área da regulação da transmissão? É sobre os contratos... Ela é emitir despacho com minuto anexo, e não disciplinar o tratamento regulatório atinente à disponibilização das instalações. São prazos relativos aos contratos que devem ser firmados? Você está falando é o C, a convalidação necessária? Não, estou falando o B mesmo. O B, a norma está em duas resoluções da ANEL, e aqui é só estabelecendo datas, para que a Amazonas observe e a própria CEA observe. Então, talvez... Não é uma disciplina, está certo? Já é operacionalização da disciplina, por isso que o despacho a gente tem de que é adequado. Então, talvez o termo aqui não esteja adequado, que é visando disciplinar o tratamento regulatório. Então, não é isso. Visando implementar, não é disciplinado. Porque se for disciplinar, tem que ser... Aí é um regulamento, tem que ser resolução. Tem que ajustar o disciplinar, mas não é disciplinar, é implementar o que já está disciplinado. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar a resolução, regulamentando as diretrizes aplicáveis ao contrato, os comerciais e às rotinas de operação dos agentes impactados pela interligação do sistema Manaus, ao sistema interligado nacional, incluindo os critérios que serão observados para considerar esse sistema plenamente interligado nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia 258-2013. Também emitir despacho visando definir a data do atinente à disponibilização das instalações de transmissão para o agente impactado pela interligação do sistema isolado de Macapá e de Manaus ao sistema interligado nacional e convalidar a diretriz utilizada pela CCE para a contabilização, utilizando a composição de dados de geração e consumo do sistema Manaus para definir o montante de energia transferido para este sistema e a sua carga desde 9 de julho de 2013. Próximo item. Obrigado. Obrigado.